Galera, chegou o grande dia de você ganhar o código secreto do canal do Guter Nesse vídeo aqui você vai receber a primeira parte do vídeo Então preste atenção e assiste o vídeo até o final sem pular Senão vai perder alguma letra, então não perde, bora lá Sabe, sabe galera, tudo tranks? Bom, vamos começar aqui o vídeo que é o seguinte galera Vocês vão resgatar o primeiro, primeiro tá? Porque vão ser três vídeos, como já falei, esse vídeo vai estar saindo agora O próximo vídeo é às quatro horas e o terceiro vídeo e o último vão ser às sete horas da noite Então, você já sabe, vai vir aqui, vai restar pro lado e vai botar o código aqui Que eu vou estar falando as letras pra vocês, tá? Mas antes, quero convidar você... Pera aí, o que é aquilo aqui? O que é isso aqui? O que? O que é isso? Como é que ela... Vocês viram? Vocês viram isso? Bom, vamos lá Galera, pra você que não tá sabendo, vão ter 50 pessoas que vão estar ganhando esse código 50 pessoas E quem tá inscrito no canal, ativou o sininho Tem mais chance de receber notificações dos três vídeos Pra acompanhar e resgatar esse código do canal Lembrando que tem mais de um código rolando aqui no canal Esse é o primeiro código de gemas Tá? E depois tem um código de itens também Da atualização aqui Dessa atualização aqui, galera Aqui, ó Da ilha dos pets Que você vai ganhar três itens exclusivos usando o código do guter também Tá? Então, estão preparados? Vamos lá que eu vou falar a primeira letra agora A primeira letra que você vai anotar aí É a letra X Segunda letra é o número 7 Presta atenção, hein? Letra X, número 7 E agora a letra R E também a número Agora o número 6 Então, ficou assim X7R6 Já vem aqui Corre aqui Já Você pode anotar aqui também Já vou botar até aqui pra vocês Aqui CR6 Aqui Esse é o código pra vocês Tá? Pra vocês anotarem aí e tudo mais Anota no papel Vai acompanhando Que até às 7 horas da noite Vai estar o código completo aqui no canal Fica ligado que tem outros códigos rolando também Então já escreve e ativa o sininho Pra você não perder os outros códigos que estão rolando aqui no canal Era isso Até o próximo vídeo Que sai às 4 horas Tá bom? Tem o link aqui na descrição de todos os vídeos pra vocês também É isso, pessoal Um beijão e até o próximo Tchau, tchau Tchau